Música Olá pessoal, meu Deus, quem fala é o Johnny Futebol Elite e hoje como toda Sexta-feira está aqui para vocês o especial jogadores de futebol Hoje é a respeito sobre o Oldry Chinês de Grilho Se você já gosta do tipo de tema, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos Ative o sininho de notificação para receber meus conteúdos 1 a 400 de inscritos até o final do mês e bora para o vídeo Música Música O Oldry Chinês de Grilho nasceu em 26 de dezembro de 1909 em Zebrach Que era a antiga Áustria-Hungria E nasceu no dia 11 de julho de 1990 aos 80 anos de idade E de 1924 a 1925 começou a jogar no Coviz O Coviz O da Tchecoslováquia Em 1925 e 1926 no Zebrach Também da Tchecoslováquia E por isso que ele é um dos artilheiros da Copa Por se naturalizar jogador da Tchecoslováquia E de 1926 a 1931 ele vai jogar pelo SK Rakovink da Tchecoslováquia De 31 a 41 Ele passa 10 anos no clube do Sparta Prague Também da Tchecoslováquia Com 187 jogos e 162 gols E de 41 a 50 no SK Rakovic Ele retorna para o clube jogando 38 jogos e 18 gols E em 50 a 56 ele retorna para o Zebrach da Tchecoslováquia Encerrando sua carreira E de 31 a 39 ele joga na seleção da Tchecoslováquia De 44 jogos e 29 gols marcados pela seleção E ele é um dos artilheiros da Copa de 34 E semana que vem tem a história do artilheiros de 38 Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo contando a história do ouro chinês Gidlin Semana que vem tem mais Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Tenham um ótimo Natal para todo mundo Encerrando aqui a transmissão Semana que vem Estaremos aqui no quadro da Copa de 86 E em diante Espero que vocês tenham gostado Encerrando aqui a transmissão E deixem seu like Fiquem todos com Deus Um mais 400 inscritos Fui Fiquem todos com Deus Um mais 400 inscritos